Vem, ó meu bom Jesus, me consolar Vem, leva-me daqui pra contigo estar Minha alma te quer, vem, ó meu Jesus sem par Vem, leva-me daqui pra contigo estar Que sofrimento atroz eu sinto aqui Longe da pátria e além, choro eu por ti Minha alma te quer, vem, ó meu Jesus sem par Vem, leva-me daqui pra contigo estar Quero descanso ter ao pé de ti Desejo só partir deste mundo aqui Minha alma te quer, vem, ó meu Jesus sem par Vem, leva-me daqui pra contigo estar Nada me satisfaz longe do lar Que preparaste ali para eu morar Minha alma te quer, vem, ó meu Jesus sem par Vem, leva-me daqui pra contigo estar Que glória, que prazer eu sentirei Quando eu daqui pra mim, ó meu Jesus sem par Minha alma te quer, vem, ó meu Jesus sem par Vem, ó meu Jesus sem par Vem, leva-me daqui pra contigo estar Vem, leva-me daqui pra contigo estar Vem, ora, vem, Senhor, ó Rei dos céus Vem, vem, ó meu Deus Vem, ó meu Jesus sem par Vem, vem, ó meu Jesus sem par 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 Vem, leva-me daqui pra contigo estar Vem, ó meu Jesus sem par Legenda por Sônia Ruberti